Tem um periquito dentro da gaiola Que canta sempre que lhe dão uma Coca-Cola A subir aos êxitos da rádio E em dias de chuva canta um fado Leio uma rosa instana, Tiago Nol E consigo ver para lá do meu quintal Tenho uma visão grande e angular Que abarca tudo quanto cabe no olhar Quando eu morrer talvez me esfumo Em vapor de céu azul Talvez me purifique em algum mundo Ou numa túnica de tomo Mas por enquanto eu nem me tenho mudado Assim tão mal Pela Europa do Sul Viva o fado Viva o fado Viva a vizinha do lado Viva o fandango Viva o fandango Viva a vira, vira o frango Viva o intrudo Viva o intrudo O gigantão e o cabeçudo Que eu estou por tudo Eu estou por tudo Tenho uma mica que se derrete Sempre que me encontra na internet Acho que me saio a taluda Às costas de um poema de meruda Cedo fui sugado pelo vortex Das normas de algum algoritmo simplex Embati de frente na tragédia De ser meio classe média média Quando eu morrer talvez me esfumo Em vapor de céu azul Talvez me purifiquei em algum mundo Ou numa túnica de tomo Mas por enquanto eu nem me tenho mudado Assim tão mal Pela Europa do Sul Viva o fado Viva o fado Viva a vizinha do lado Viva o fandango Viva o fandango Viva a vira, vira o frango Viva o intrudo Viva o intrudo O gigantão e o cabeçudo Que eu estou por tudo Por tudo eu estou Por tudo eu estou Por tudo eu estou Por tudo eu estou Obrigado.